Tudo o que eu pensar no Minecraft, eu quero um milhão de diamantes. Eu ganho. É isso mesmo, Eduarda. Tudo o que eu pensar, eu vou ganhar no Minecraft. Duvido, Marcelo. Isso não vai funcionar, não. Para de ser doido. Garota, claro que funciona. Eu já fiz várias vezes. Ó, ó, ó. Me fala uma coisa que você quer muito agora. Hum, a comida mais gostosa do mundo. Gente, é tanta coisa que a Eduarda pediu. Ela pediu comida. Ela pediu comida. Aqui em casa eu já tenho. Ah, tá bom. Entendi. Então tá bom, Eduarda. Deixa só eu dar uma pensadinha aqui. Ah, eu já sei. A comida mais deliciosa do mundo é um bolo de aniversário. Prontinho, Eduarda. Já fiz meu pensamento. Ué, cadê o bolo? Marcelo, deu certo. Meu Deus do céu, Eduarda. Tá vendo? O bolo apareceu. Ai, que delícia. Eu quero comer um pedaço. Só deixa um pedacinho para... Um pedaço para eu. Eduarda, cadê o bolo? O que, ué? Não. Meu Deus do céu, eu tirei um pedaço para mim, Eduarda. Ué, Marcelo. Eu tava com fome. Marcelo, pense mais uma coisa legal para a gente fazer. Eu tô com tese. Não, não. Eu já sei, Eduarda. Eu não tenho carro. Eu tô andando a pé já faz cinco anos. Não aguento mais. Então, eu vou pedir um carro para mim. Vamos ver se vai dar certo. Vamos pensar. Eu quero um carro super estiloso. Porque eu não aguento mais andar a pé. Prontinho, Eduarda. Aqui tá o carro que eu pedi. Ê, Marcelo tem um carro rosa. Não, não, não. Eu queria um carro azul super estiloso. Por que o meu carro tá rosa, cara? Pelo menos ele anda, né? Porque a palavra é do seu ladinho, Marcelo. Vambora, Fih. Entra aí e dirige. Ah, não, cara. Eu tenho um carro. Beleza. Mas eu queria azul. É um carro lindo, Marcelo. Relaxa. Tá bom, Eduarda. Tá bom, tá bom. Já que eu não tenho um carro azul, eu vou pedir outra coisa que eu posso comprar um carro azul. Eu quero ganhar um milhão de diamante. Pronto, Eduarda, eu pedi. Meu Deus do céu! Eu tô rica, Eduarda! Meu Deus do céu! Eu tenho para dar e para vender. Mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, né? Você não, tá? Não vem roubar meus diamantes, não. Você não vai me dar umzinho, não? Um pouquinho, não? Um tem como, Eduarda. Mas os meus oito, oitocentos mil, não tem como, não. Mas eu quero mais um pouquinho, Marcelo. Deixa de ser ignorante. Ô, Eduarda, vai trabalhar. Vai lavar prato. Eu, hein? Quer ficar roubando os diamantes? Não vai, não. Você consegue os negócios só pensando. Eu quero também. Ah, quer também? Então calma aí que eu tenho um negócio para te dar, Eduarda. A Eduarda tá me irritando. Já sei. Vou fazer uma trollagem com ela. Ah, eu quero que exploda uma TNT atrás da Eduarda. Essa ideia é perfeita. Marcelo, me dá alguma coisa, por favor. Eu tô pobre. Claro que eu te dou, Eduarda. Inclusive, tá bem atrás de você, tá bom? Acho que é atrás de mim. Marcelo, o que é isso? Cuidado aí, Eduarda. Cuidado aí, Eduarda. Você pediu. Eu te dei, tá? Você que pediu. Eu pedi o diamante. Agora você vai dar todos os seus diamantes. Não vou, não. O diamante é mesmo. Sai daqui. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Vai pra sua casa, garota. É eu, hein? Eu que tenho essa habilidade. Tenho soco. Caraca, Marcelo tem tudo. Eu não tenho nada. Eu só queria comprar alguma coisinha, sabe? Eu posso comprar uma coisinha. Eu vou na loja do seu Zé. Porque o seu Zé tem chulé. Você vai ficar te ensinando. Eu quero comprar um poder pra mim mesmo. Seu Zé, tu vai me ajudar? Se não, eu vou ter que te peidar. Minha filha, por favor, não cante, não. Não cante, não. Meu ouvido tá dodonho hoje. Ah, entendi. Te desculpa, seu Zé, desculpa. Mas você não tem remédio pra ouvido, não? Você tem remédio pra tudo? Vocês são o meu problema. Não, o remédio é expulsar vocês daqui, tá? Tá, 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 desculpa. É, eu preciso de alguma coisa que me dê superpoderes e eu consigo o que eu quiser. Aqui, ó. Boneca do Dabiru. Pode ir no site Lojas Bancelos do Dabiru. É, tá na descrição. Coisa, mas essa aqui eu já tenho um monte, seu Zé. Compre mais uma. Verdade, eu vou pegar essa aqui pra mim, tá bom? Vou botar... Essa aqui eu vou botar do lado do banheiro. Não me importa onde você vai colocar. Mas, ó, você falou de superpoderes, é mesmo? Sim, eu quero conseguir tudo o que eu quiser no Minecraft. Ah, então peraí, eu vou pegar, tá? Tá bom. Posso vir aqui junto com o senhor? Peguei. Faça. Isso daqui é um pincel mágico, sabe? Arco-íris, pois é. É um mágico. É. Gostei, gostei, gostei. Vou levar. Ele vai custar... Quanto você tem aí pra me dar? Eu tenho um diamante e duas sementes. Nossa, que coincidência. Vai custar exatamente essa quantidade de semente e diamante. Tá bom, obrigada, obrigada. Não tem que eu não tenho a tela, né? Ai, é verdade, toma. Peraí. Pronto. E eu vou botar a tela em cima da onde? Eu não quero saber, minha filha. Vai sim, bora. Ah, pra lá. Saiu, jato. Ih, agora eu vou fazer testar o meu novo poder. Tô ansiosa, tô ansiosa, tô ansiosa. Ai, vou começar meu desenho. Colocar bem aqui. Eu tenho que decidir o que é que eu vou desenhar, né? Ai, eu já sei. Uma roupa bem bonita, toda rosa da Barbie. Pronto. Fez a minha roupa da Barbie, toda rosa. Agora eu vou ver o que eu vou ganhar. Oxê, ainda tô com a roupa toda bem esquisita. Caraca, nada acontece. E assim, né, gente, toda Barbie tem que ter um pet. E o meu pet vai ser rosa igual a eu. Um pouquinho. Gente, a Eduarda tá muito quieta faz muito tempo. Deixa eu ver o que ela tá fazendo aqui. Ela tá desenhando. E por que ela tá vestida de Barbie? Eu e essa garota é maluca. Pronto, gente, tá feito o meu porquinho bem bonitinho, hein? É um porquinho bonitinho. Ai, meu Deus, que bonitinho, meu porquinho! Eu tenho um porquinho, rodinha, eu tenho um porquinho, um porquinho. Não, calma aí, gente. Pera aí! Desde quando a Eduarda tem um porco de estimação? Aonde que ela comprou um porco? Eu nunca vi um porco vendendo. O que você tá fazendo aí fora, menino? Não, eu só tô... Sabe o que eu tô fazendo, Eduarda? Me fofocando, certeza. Sai daqui, seu fofoqueiro. Mede pé. Tá bom, Eduarda, eu tô saindo. Desculpa, Eduarda. Você quebrou minha casa ainda. É, isso aqui é pra você aprender a chamar um pedreiro. Então é assim, né? Agora que eu já consegui tudo o que eu queria, eu tenho que dar o troco no Marcelo por ele ter me trollado naquela hora, né? Eu vou desenhar o Marcelo bebê. E pra fechar com chave de ouro, ele vai ser um bebê que tem a fralda toda cheia de cocô. Aqui ó, cheia de cocô aí. Pronto, vamos ver como é que o Marcelo vai estar agora. Oxe, o que que aconteceu? Por que que eu virei um bebê? Ah não, cara. Eu acabei de completar 18 anos e agora eu virei um bebê picu-ticoico? Ah não, não acredito. E pra completar, a minha fralda tá com cocô. Ô Eduarda, do que que você tá rindo? Por acaso tem algum palhaço aqui? Marcelo, você ficou pequenininho. É, Eduarda, por que que você tá... Eduarda, você tá envolvida nisso aqui? Isso aqui foi por causa de você, não foi por causa de você não, né Eduarda? Não, 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 não. Ah tá, porque eu nunca virei um bebê na minha vida. Na verdade é assim, né? Quando você já come... Ainda tá com as calças todas sujas de cocô, fedorena. Eduarda, calma aí, você é a única adulta aqui, tá? É adulto que tem que limpar o cocô de bebê. Pode limpar. Claro que não, você já foi o adulto, então você que se limpa. Ai, para de me bater, garota, eu, hein? Ai, tenho certeza que isso aqui foi por causa de Eduarda. Eu já sei como eu vou me vingar. Eu quero ficar jovem de novo. Ai, pronto, funcionou. Pelo menos agora eu tô jovem. E agora eu tenho que arrumar alguma trollagem pra fazer com Eduarda. Então quer dizer que o Marcelo já pensou que ele é novo, né? Pois então desenharei ele velho, entendeu? Ele não vai ficar mais novo assim, não. E tá sem braço no meu desenho, mas ele vai ficar com braço, sei lá. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Não acredito, eu virei velho? Gente, eu tava novo agora, bebê com cocô nas calças, e agora eu tô velho e provavelmente com cocô nas calças também. O Marcelo é lindo de muleta. Não acredito, ninguém mandou me trollar. Agora eu vou me desenhar a menina mais linda do mundo com a pele sedosa. Cansei de ser Barbie agora sem nenhum. Aqui não tá bonito não, tá bom? Mas eu tenho certeza que vai ficar. Olha a intenção. Agora sim, eu tô linda demais. Estava luchadosos. Hum, cheirinho de morango com flores no campo. Ai, ah, vou tomar o meu solzinho da beleza. Nessa cadeira, toda torta aqui, mas tá tudo bem. Tomando água de cor. O que que é isso? Quem é você, menino? Oi, tudo bem? Quem é tu? Tá tudo bem. É, eu tava passando ali, eu vi essa beleza esbelta. Eu queria falar com vocês, você tá tão linda, tão che... Tão cheirosa. Ah, eu tô mesmo, tô cheirosa pra caramba, na verdade. Ah, eu só queria saber se você... Queria namorar comigo, porque você tá muito linda. Oxe, o que que é aquilo ali, gente? Tem um cara dando em cima da Eduarda ali? Só porque ela tá linda, cheirosa e sedosa? Não gostei não, já sei, tenho uma ideia. Eu desejo que a Eduarda fique fedendo a pé de galinha e que o cabelo dela caia. Mentira, precisa cair. Tá bom, né? Pode ser, não é toxico. Peraí, 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 gata, é... Que catinga é essa de cocô? Na verdade, tá fedendo alguma coisa mesmo, né? Tá esquisito. Peraí, teu cabelo tá todo... Nossa, dá pra fazer um ovo com esse óleo todo, esse cabelo. Ah, não, eu não quero mais ficar com você, não. Você tá feia, fedida. Ih, que nojo. O que que aconteceu com o meu cabelo, lindo? O cara foi embora e a Eduarda agora tá fedendo a pé de galinha. Ainda bem que ela não descobre o que foi. Foi tu, né? Eu tenho nada a ver com isso não, Eduarda. Foi você, Marcelo. Eduarda... Olha só, como que um idoso, um velhinho, pode fazer isso com uma menina tão jovem fedendo a pé de galinha? Pensando, né, Marcelo? Foi você que pensou pra eu ficar fedorinha. E eu quase é o meu namorado. Ai, tá bom, Eduarda. Primeiramente que ele nem era teu namorado, tá? Porque o teu namorado sou eu. Tô brincando, claro que não. Qual que é a graça? Não tô entendendo, não, não. Ai, Marcelo. Só no seu sonho, né? Eu nem sonho. A Eduarda tá me perturbando, quer saber? Já sei o que eu vou fazer. Eu desejo que a Eduarda vá para a prisão e pare de me perturbar. Pelo amor de Jesus. Peraí, Marcelo. O que que você falou aí? Nada, Eduarda. Nada. Falei nada. Pode ficar tranquila. Eu ouvi alguma coisa de policial. Na verdade, eu pedi pra você ser presa, Eduarda. É o quê? Mas isso não vai acontecer, hein? Possível o policial aparecer. Opa! Qual dos dois aí é Duda Berude, por favor? Por acaso eu tenho cara de Duda Berude? Ô moço, eu sou velho. Eu não tenho cara de José Svaldo. É, não sou eu. Venha comigo agora, senão eu encho sua casa de TNT. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ela tá presa? É? Por que que eu vou ter que... Presa em nome da lei. Com licença, moço. Ai! Meu Deus do céu. Graças a Deus, Eduarda, não vai mais me perturbar. Agora vamos pra casa tomar meu café, porque eu tô velho. Ai, moço, mas por que que eu tô sendo presa? Pode entrar. Eu também não sei, mas pode me dar todos os seus itens. Ai, tá bom. Eu tenho um coco cortado. Pode. É bom que tem uma lamburjinha aqui pra comer. Coco verde. É bom que tem água de coco, porque eu tô com sede. Terra pra caramba. Tá, pode me passar. E um pincel. Ela quer esse pincel? Você não consegue fugir dessa prisão. Mega ultra power segura com esse pincelzinho aí, tá bom? Fique aí até o resto da sua vida. Ele tinha que tirar e não tirou, né? O pincel. Tá de paz. Vou fugir da prisão. Eu quero ser teletransportada pra casa do Marcelinho DRV. Pronto. Eu vou ser teletransportada pra casa do Marcelo agora. Opa, eu cheguei aqui na casa do Marcelo. Cara, eu preciso ir em algum lugar pra assustar ele. Não, ele tá velho, né? Velho vai no banheiro toda hora. Então eu vou ficar bem aqui e esperar ele chegar. E assim eu vou dar o maior susto da vida dele. Já que eu sou velho, vamos fazer um cocôzinho, né? Porque é a melhor coisa que eu sei fazer um cocô a cada um minuto. Já passou um minuto, gente. Vamos fazer um cocôzinho aqui. Por que que eu tô dentro da privada, gente? É isso! Para, para! Pode levar o cocô! Pode levar meu cocô! Pode levar... Ah, Eduarda! Que estupendo. Você que era um ladrão. Eduarda, o que você tá fazendo aqui, garota? Eu quis te dar o susto. Eu percebi, né? Eu quase enfartei aqui dentro da privada. Mas, Eduarda, pera aí. Você não era aquela pessoa que tava presa na prisão mais segura do Minecraft? É. E tá. E como que você saiu? Você veio pelo ralo, Eduarda? Da onde tu veio, garota? Digamos que eu dei meu genotinho. Ai, não. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.